3. Teorias sobre a posse. O estudo da posse é repleto de teorias que procuram explicar o seu conceito. Podem, entretanto, ser reduzidas a dois grupos. O das teorias subjetivas, no qual se integra a de Friedrich Kahl von Savini, que foi quem primeiro tratou das questões nos tempos modernos, e o das teorias objetivas, cujo principal propugnador foi Rudolf von Lheren. Algumas teorias intermediárias ou ecléticas, como as de Ferrini, de Riccobono e de Barassi, pouca repercussão tiveram. No início do século passado, novas teorias surgiram, dando ênfase ao caráter econômico e à função social da posse, sendo denominadas teorias sociológicas. Merecem destaque as de Perosi, na Itália, de Saileles, na França, e de Hernandes Gil, na Espanha. 3.1. Teoria subjetiva de Savini. O mérito de Friedrich von Savini foi ter descoberto, quando procurava reconstruir a dogmática da posse no direito romano, em sua obra clássica sobre o assunto, intitulada Tratado da Posse, a posição autônoma da posse, afirmando categoricamente a existência de direitos exclusiva e estritamente resultantes da posse, o Ius Possessiones. E, neste sentido, sustentou que só este Ius Possessiones constituía o núcleo próprio da teoria possessória. A aludida obra foi publicada em 1803, quando contava ao autor apenas 24 anos, sendo considerada por Lherin, que fora seu aluno na Faculdade de Direito de Berlim, a pedra angular da ciência do direito. Malgrado dela tenha divergido em diversos pontos. Nenhuma monografia sobre o direito romano enfatizou Lherin, despertou tanta admiração e aplausos, e tanta oposição e doestos como a de Savini sobre a posse, e, a meu ver, com toda razão. Savini terá eternamente a glória de haver restaurado na dogmática do direito civil o espírito da jurisprudência romana, e, qualquer que seja definitivamente o resultado prático que dele se obtenha, seu mérito incontestável não sofrerá detrimento algum. Para Savini, a posse caracteriza-se pela conjugação de dois elementos. O corpus, elemento objetivo, que consiste na detenção física da coisa. E o ânimos, elemento subjetivo, que se encontra na intenção de exercer sobre a coisa um poder no interesse próprio e de defendê-la contra a intervenção de outrem. Não é propriamente a convicção de ser dono, opinio seu cogitatio domine, mas a vontade de tê-la como sua. Ânimos domine ou ânimos rencibi habendi, de exercer o direito de propriedade como se fosse o seu titular. Os dois citados elementos são indispensáveis, pois se faltar o corpus, inexistente posse, e se faltar o ânimos, não existe posse, mas mera detenção. A teoria se diz subjetiva em razão deste último elemento. Para Savini, adquire-se a posse quando, ao elemento material, poder físico sobre a coisa, vem juntar-se o elemento espiritual, anímico, intenção de tê-la como sua. Não constituem relações possessórias, portanto, na aludida teoria, aquelas em que a pessoa tem a coisa em seu poder, ainda que juridicamente fundada, como na locação, no comodato, no penhor, e etc., por lhe faltar a intenção de tê-la como dono, ânimos domini, o que dificulta, sobremodo, a defesa da situação jurídica. Nesse ponto, a aludida teoria não encontrou o sustentáculo. O direito moderno não pode negar proteção possessória ao arrendatário, ao locatário e ao usufrutuário, que tem a faculdade de ajuizar as medidas competentes enquanto exercerem a posse, sob alegação de que detém a coisa ânimo nomine alieno. A recusa, a posse, nestes casos, diz Lierin, é um fato que pode causar-nos não pequena surpresa. Aquele que arrebatou a posse de uma coisa como verbe grátia ou ladrão ou bandido e aquele que conseguiu pela violência a posse de um imóvel obtém a proteção jurídica contra quem não tem melhor posse, enquanto aquele que a ela chegou de uma maneira justa não tem esta proteção. Está no que diz respeito à relação possessória destituído de todo e qualquer direito, não só quanto a terceiros, como em face daquele para o qual ele se obrigou a devolver a coisa no termo do arrendamento ou locação. Savini procurou uma solução tangencial, criando uma terceira categoria além da posse e da mera detenção, a que denominou posse derivada, reconhecida na transferência dos direitos possessórios e não do direito de propriedade e aplicável ao credor pignoratício, ao precarista e ao depositário de coisa litigiosa para que pudessem conservar a coisa que lhes fora confiada. Assim, contrariando a própria tese, isto é, admitindo a posse sem a intenção de dono, Savini mostrou a fragilidade de seu pensamento, embora tenha procurado fazer a distinção entre o ânimo exigido para a posse e o ânimo do proprietário propriamente dito. No primeiro caso, o ânimo é mais que representação, ânimos representante. No outro, o arrendatário, o locatário e o usufrutuário estariam representando o arrendante, o locador ou o no proprietário. Situação, no entanto, diferente daquela que a realidade apresenta. Tanto o conceito de corpos como o do ânimos sofreram mutações na própria teoria subjetiva. O primeiro, inicialmente considerado simples contato físico com a coisa, é, por exemplo, a situação daquele que mora na casa ou conduz o seu automóvel. Posteriormente, passou a consistir na mera possibilidade de exercer esse contato, tendo sempre a coisa à sua disposição. Assim, não o perde o dono do veículo que entrou no cinema e o deixou no estacionamento. também a noção de ânimos evoluiu para abranger não apenas o domínio, senão também os direitos reais, sustentando-se ainda a possibilidade de posse sobre coisas incorpóreas. 3.2 Teoria Objetiva de Lheren A teoria de Rudolf von Lheren é por ele próprio denominada objetiva, porque não empresta à intenção ao ânimos a importância que lhe confere a teoria subjetiva. Considera-o como já incluído no corpus e dá ênfase na posse ao seu caráter de exteriorização da propriedade. Para que a posse exista, basta o elemento objetivo, pois ela se revela na maneira como o proprietário age em face da coisa. Para Lheren, portanto, basta o corpus para a caracterização da posse. Tal expressão, porém, não significa contato físico com a coisa, mas sim conduta de dono. Ela se revela na maneira como o proprietário age em face da coisa, tendo em vista a sua função econômica. Tem posse quem se comporta como dono e nesse comportamento já está incluído o ânimos. O elemento psíquico não se situa na intenção de dono, mas tão somente na vontade de agir como habitualmente o faz o proprietário. Affect to tenend, independentemente de querer ser dono, ânimos domine. A conduta de dono pode ser analisada objetivamente sem a necessidade de pesquisar-se a intenção do agente. A posse então é a exteriorização da propriedade, a visibilidade do domínio ou uso econômico da coisa. Ela é protegida em resumo porque representa a forma como o domínio se manifesta. Assim, o lavrador que deixa sua colheita no campo não a tem fisicamente. Entretanto, a conserva em sua posse, pois que age em relação ao produto colhido como o proprietário ordinariamente ou faz. Mas, se deixa no mesmo local uma joia, evidentemente, não mais conserva a posse sobre ela, pois não é assim que o proprietário age em relação a um bem dessa natureza. Para se configurar a posse, basta, portanto, atentar no procedimento externo, uma vez que o corpus constitui o único elemento visível e suscetível de comprovação. Para essa verificação, não se exige um profundo conhecimento, bastando o senso comum das coisas. Para demonstrar a posse de minha casa, de meu gato, etc., diz Lheren, não tenho necessidade de provar que adquiri a posse. Salta aos olhos que eu possuo. O mesmo pode-se dizer do campo que cultivei até hoje. Mas que dizer da posse de um terreno que eu comprei no último inverno, do qual recebi a tradição e que não cultivei até agora, como provar aqui o estado de minha posse. Vê-se, nesse caso, que não resta outro remédio senão remontar-se até o ato da aquisição da posse. Acrescenta Lheren, na sequência, que a visibilidade da posse tem uma influência decisiva sobre sua segurança e toda a teoria da aquisição da posse deve referir-se a essa visibilidade. O proprietário da coisa deve ser visível. Chamar a posse de exterioridade ou visibilidade do domínio é resumir numa frase toda a teoria possessória. Mas como tornar-se visível, indaga? É um erro assentar a aquisição da posse exclusivamente sobre o ato de apreensão do possuidor. Porque assim não se pode evitar a condição da presença de possuidor sobre a coisa a menos que não se prefira como Savny passar adiante sem se importar disso. Um fabricante de ladrilhos leva para meu edifício os ladrilhos que eu lhe encomendei. Aquele que me vendeu adubo levou-o para o meu campo. O jardineiro conduz as árvores ao meu jardim. É necessário que eu veja essas coisas para adquirir a posse? De modo algum. Será preciso que eu veja os ovos postos por minhas galinhas ou minhas pombas para adquiri-los? Para lheerem, portanto, a posse não é o poder físico, e sim a exteriorização da propriedade. Indaga-se, diz o aludido jurista, como o proprietário costuma proceder com as suas coisas e saber-se a quando se deve admitir ou contestar a posse. Protege-se a posse. A dos. Não certamente para dar ao possuidor a elevada satisfação de ter o poder físico sobre a coisa, mas para tornar possível o uso econômico da mesma em relação às suas necessidades. Partindo-se disto, tudo se torna claro. Não se guardam em imóveis, em casa, os materiais de construção. Não se depositam em pleno campo dinheiro, objetos preciosos e etc. Cada qual sabe o que fazer com estas coisas, segundo a sua diversidade e este aspecto normal da relação de propriedade com a coisa constitui a posse. Essa noção de posse oferece a vantagem de possibilitar a terceiros reconhecerem se existe posse de saberem se a relação possessória é normal ou anormal. Procurando explicá-la didaticamente, Lheren fornece vários exemplos. Assim, nos povos montanheses a madeira para o fogo que foi cortada nos bosques lança-se ao rio e mais abaixo tiram-na da corrente que a conduzia. Não se pode falar, neste caso, de um poder físico do proprietário e contudo a posse persiste. Por quê? A condição da madeira que flutua é a imposta por considerações econômicas e neste caso qualquer pessoa sabe que não pode apanhá-la sem correr em culpa de furto. O rio, entretanto, com a enchente, apanha e arrasta outros objetos, mesas, cadeiras e etc. E então, também aí, o homem comum sabe muito bem que pode tirar estas coisas da água e salvá-las, sem que por isto seja acusado de ter furtado. O motivo da distinção é que a flutuação da madeira é um fato normal e das mesas e cadeiras uma ocorrência anormal. No primeiro caso, existe posse, no segundo não. Exemplifica ainda Lherin no mesmo capítulo que suponhamos dois objetos que se encontrem reunidos num mesmo local, alguns pássaros apanhados num laço ou materiais de construção ao lado de uma residência em construção e ao lado uma charuteira com charutos. O homem comum sabe que será responsável por um furto se apanhar os pássaros ou os materiais, mas que o mesmo não acontece se apanhar os charutos. O homem honrado deixa onde estão os pássaros e os materiais e põe no bolso a charuteira para procurar o seu dono ou, caso não o encontre, entregá-la à polícia. Qual o motivo dessa diferença de atitudes em Daga? A propósito da charuteira, qualquer pessoa dirá perdeu-se. Isto acontece contra a vontade do proprietário, que é posto em contato novamente com a coisa, mediante a devolução, dizendo-se que ela foi achada. Em relação aos pássaros e aos materiais, sabe-se que a sua situação resulta de uma decisão tomada pelo seu dono. Estas coisas não podiam ser achadas, porque não estavam perdidas. Apanhá-las seria roubá-las. Ao afirmar-se que a charuteira está perdida, disse, a relação normal do proprietário com a coisa está perturbada. Existe uma situação anormal e desejo fazer o possível para que ela cesse. Ao vermos os pássaros e os materiais, dizemos, estão na situação que o seu proprietário desejou, situação normal. Ora, isso significa que até mesmo o homem comum julga a questão da posse segundo o destino econômico da coisa. Isto é, aplica no seu raciocínio a minha noção de posse. Às vezes, o possuidor tem efetivamente um poder de fato sobre a coisa. Historicamente, a noção primitiva de posse deve ter partido dessa ideia. Todavia, nem sempre tal situação ocorre. O indivíduo que constrói em um terreno distante do local em que reside e ali deposita os materiais a serem utilizados na obra, não tem poder físico sobre eles, mas nem por se afastar da sua vista será menos possuidor deles. O que sobreleva, portanto, no conceito de posse é a destinação econômica da coisa. Assim, o comportamento da pessoa em relação à coisa, similar à conduta normal do proprietário, é posse, independentemente da percrição de ânimos ou intenção de possuir. O que retira desse comportamento tal caráter e converte-o em simples detenção, segundo Lherin, é a incidência de obstáculo legal, pois a lei desqualifica a relação para a mera detenção em certas situações. Detenção, para este, é uma posse degradada, uma posse que, em virtude da lei, se avolta em detenção. Neste ponto, reside a diferença substancial entre as duas escolas, de Savne e Lherin. Para a primeira, o corpus aliado à affectio tenente gera detenção, que somente se converte em posse quando se lhes adiciona o ânimos domine. Para a segunda, a de Lherin, o corpus mais à affectio tenente geram posse, que se desfigura em mera detenção apenas na hipótese de um impedimento legal. Discorrendo sobre o motivo legislativo da proteção possessória, sublinha Lherin, que ela foi instituída com o objetivo de facilitar e aliviar a proteção da propriedade, em vez da prova da propriedade que o proprietário deve fazer quando reclamar uma coisa em mãos de terceiros, bastará exibir a prova da posse em relação àquele que dela o privou. A posse poderá representar a propriedade, porque é esta em seu estado normal. A posse é a exterioridade, a visibilidade da propriedade. Falando estatisticamente, esta exterioridade coincide com a propriedade real na infinita maioria dos casos. Em geral, o possuidor é simultaneamente o proprietário. Os casos em que isto não acontece são uma ínfima minoria. Podemos, pois, designar o possuidor como proprietário presuntivo. A ação possessória, prossegue Lheren, mostra-nos a propriedade na defensiva e a reivindicação na ofensiva. Exigir da defensiva a prova da propriedade seria proclamar que todo indivíduo que não está em condições de provar a sua propriedade, o que em muitos casos é impossível, está fora da lei e que qualquer um pode arrebatar-lhe a sua propriedade. A proteção possessória aparece assim como um complemento indispensável da propriedade. Onde não se pode conceber juridicamente a propriedade, não se pode falar de presunção de propriedade, que constitui a base da presunção possessória. Desse modo, a proteção possessória serve de escudo à propriedade. Apresenta-se como um complemento de sua defesa, visto que por intermédio dela, no mais das vezes, vai o proprietário ficar dispensado da prova de seu domínio. É verdade que, para facilitar ao proprietário a defesa de seu interesse, em alguns casos vai o possuidor obter merecida proteção. Isso ocorre quando o possuidor não é proprietário, mas um intruso. Como a lei protege a posse, independentemente de se estribar ou não em direito, esse possuidor vai ser protegido, em detrimento do verdadeiro proprietário. Geren reconhece tal inconveniente, mas explica que esse é o preço que se paga em alguns casos para facilitar o proprietário protegendo-lhe a posse. Essa proteção é, no entanto, provisória até o intruso ser convencido pelos meios ordinários na própria ação possessória. Malgrado o prestígio de Savini e a adoção de sua teoria nos códigos de diversos países, a teoria objetiva de Geren revela-se a mais adequada e satisfatória, tendo por essa razão sido perfilhada pelo Código Civil de 1916 no artigo 485 e pelo de 2002, como se depreende da definição de possuidor constante do artigo 1196, que assim considera aquele que se comporta como proprietário, exercendo algum dos poderes que lhe são inerentes. Embora, no entanto, a posse possa ser considerada uma forma de conduta que se assemelha à de dono, aponta a lei expressamente às situações em que tal conduta configura detenção e não posse. Assim, não é possuidor ou servo na posse, aquele que conserva a posse em nome de outrem ou em cumprimento de ordens ou instruções daquele em cuja dependência se encontre. Dilo o artigo 1198 do Código Civil. Igualmente, não induzem posse, proclama o artigo 1208 do Código Civil, os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. 3.3 Teorias sociológicas A alteração das estruturas sociais tem trazido aos estudos possessórios a partir do início do século passado a contribuição de juristas sociólogos como Silvio Perosi na Itália, Raimond Sailelles na França e Antônio Hernandes Gil na Espanha. Deram eles novos rumos à posse, fazendo-a adquirir a sua autonomia em face da propriedade. Essas novas teorias, que dão ênfase ao caráter econômico e à função social da posse, aliadas à nova concepção do direito de propriedade, que também deve exercer uma função social, como prescreve a Constituição da República, constituem instrumento jurídico de fortalecimento da posse, permitindo que, em alguns casos e diante de certas circunstâncias, venha a preponderar sobre o direito de propriedade. Perosi formulou, em 1906, na primeira edição de suas Institucione de Direito Romano, a teoria social da posse, caracterizada pelo comportamento passivo dos sujeitos integrantes da coletividade com relação ao fato, ou seja, a abstenção de terceiros com referência à posse. Segundo o mencionado autor, a posse prescinde do corpus e do ânimos e resulta do fator social, dependente da abstenção de terceiros, como foi dito, que se verifica costumeiramente como no exemplo por ele fornecido de um homem que caminha por uma rua com um chapéu na cabeça. Segundo Savne, tem ele posse sobre o chapéu porque o tem sobre a cabeça, podendo tirá-lo dela e nela recolocá-lo, e está pronto a defender-se se outrem tentar arrebatá-lo. Para Lherin, é ele possuidor, porque aparenta ser o proprietário do chapéu. Na concepção de perose, há, nesse caso, posse, pois quem tem o chapéu na cabeça, torna aparente que quer dispor dele só, e todos espontaneamente se abstendem por tuná-lo. Observa o citado jurista que os homens, alcançando certo grau de civilização, abstêm-se de intervir arbitrariamente numa coisa que aparentemente não seja livre, por encontrar-se esta em condições visíveis, tais que deixa presumir que alguém pretende ter-lhe a exclusiva disponibilidade. Por força desse costume, quem manifesta a intenção de que todos os outros se abstenham da coisa para que ele disponha dela exclusivamente e não encontra nenhuma resistência a isso, investe-se de um poder sobre ela que se denomina posse e que se pode definir como a plena disposição de fato de uma coisa. por seu turno, a teoria da apropriação econômica de Seileles preconiza a independência da posse em relação ao direito real, tendo em vista que ela se manifesta pelo juízo de valor segundo a consciência social considerada economicamente. O critério para distinguir a posse da detenção não é o da intervenção direta do legislador para dizer em que casos não há posse, como entende Léren, mas sim o de observação dos fatos sociais. Há posse onde há relação de fato suficiente para estabelecer a independência econômica do possuidor. A teoria de Seileles é considerada tão importante quanto as de Savne e Léren pela sua profundidade filosófica e por ressaltar a autonomia da posse que deve ser vista sob o ponto de vista formal como independente do direito de propriedade ou outro direito real. Para Hernandes Gil a função social atua como pressuposto e como fim das instituições reguladas pelo direito. Na sua doutrina as grandes coordenadas da ação prática humana que são a necessidade e o trabalho passam pela posse. Todavia nem os juristas nem os sociólogos se têm abalançado a dar uma significação específica da posse. Surpreende que a posse diz o mencionado professor espanhol com tão forte conteúdo de fato isto é de acontecer vital se apresente como que estratificada nos livros e nos códigos. Ela tem sempre fundidas as suas razões nas mais elementares manifestações da convivência social e contudo não se retiraram disso as indispensáveis consequências. Na sequência dessa observação assinala Hernandes Gil criticamente que o possuidor ainda hoje espelhado nos textos legais conserva certo sabor robinsoniano com a aparência de um primeiro ocupante desenvolvendo-se nesse estado de natureza que era tão grato a Rousseau. A posse enquadrada na estrutura e na função do estado social com um programa de igualdade na distribuição dos recursos coletivos encontra-se chamada a desempenhar um importante papel. Para tal fim seria conveniente a colaboração de juristas e sociólogos ou afrontar a investigação jurídica com preocupações sociológicas. Em nosso país o grande passo na direção da concepção social da posse foi dado com a reafirmação no inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal de 88 do princípio de que a propriedade atenderá a sua função social complementado pelas regras sobre a política urbana atinentes a uso capião urbana e rural. Constituição Federal Artigos 183 e 191 O Código Civil de 2002 demonstra preocupação com a compreensão solidária dos valores individuais e coletivos procurando satisfazer aos superiores interesses coletivos com salvaguarda dos direitos individuais. Nessa consonância o proprietário também pode ser privado da coisa seu imóvel reivindicado consistir em extensa área na posse ininterrupta e de boa-fé por mais de cinco anos de considerável número de pessoas e estas nelas houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Artigo 1228 Trata-se como assinala Miguel Reale de inovação do mais alto alcance inspirada no sentido social do direito de propriedade implicando não só novo conceito desta mas também novo conceito de posse que se poderia qualificar como sendo de posse trabalho. Na realidade a lei deve outorgar especial proteção a posse que se traduz em trabalho criador quer este se corporifique na construção de uma residência quer se concretize em investimentos de caráter produtivo ou cultural não há como situar no mesmo plano a posse como simples poder manifestado sobre uma coisa como se fora atividade do proprietário com a posse qualificada enriquecida pelos valores do trabalho este conceito fundante de posse trabalho justifica e legitima que ao invés de reaver a coisa dada a relevância dos interesses sociais em jogo o titular da propriedade reivindicanda receba em dinheiro o seu pleno é justo valor tal como o determina a constituição стве a o o o Vamos lá.